Ô galera boa, bate na palma da mão Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco por roteiro Vai ser um piseiro, uma zoeira, um trofé Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio Eu já tomei a cachaça e mandei a tristeza embora E é um bom é desse jeito, cola a menina no peito Num bailão ele ababora Eu quero um beijo de cerveja Na boca dessa calguel Se ela cair na chavequeira Vai passar a noite inteira debaixo do meu chapéu Ô galera boa, bate na palma da mão Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco por roteiro Vai ser um piseiro, uma zoeira, um trofé Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio Eu não vim pra cá sozinho Eu tô com a turma do chapéu A galera é descolada e quando chega na parada é um frágil, é um tendel O som do carro tá no palco E a latinha no cabo Eu vou fazer um regaço, quem não gostar do que eu faço Eu vou mandar tomar um pouco pra ficar que nem eu tô Ô galera boa, bate na palma da mão Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco por roteiro Vai ser um piseiro, uma zoeira, um trofé Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio Eu não vim pra cá sozinho Eu tô com a turma do chapéu A galera é descolada e quando chega na parada é um frágil, é um tendel O som do carro tá no palco E a latinha no cabo Eu vou fazer um regaço, quem não gostar do que eu faço Eu vou mandar tomar um pouco pra ficar que nem eu tô Ô galera boa, bate na palma da mão Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco por roteiro Vai ser um piseiro, uma zoeira, um trofé Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio Ô galera boa, bate na palma da mão Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco por roteiro Vai ser um piseiro, uma zoeira, um trofé Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio Que eu quero me acabar no meio E eu quero me acabar no meio